E além de já teres atingido a maioridade penal, eu sou de opinião que tenho que ser condenado por pedofilia a todo homem que contigo se envolvem. Desde que eu te conheci até hoje vi em ti um grande duplo sentido. O teu cérebro e os teus peitos ambos não desenvolvem. Como mulher tu não tens dote, então só te espanchas da cara como se fosses um homem. Eu já vi gajos corajosos, mas porra, nenhum souber aos heróis que te comem. E eles são grandes apreciadores de sushi por conseguirem comer esse mambo cru. Mesmo o Inamoto só inventou os slogans extremamente duros depois de ver o teu corpo nu. Você quem? Você quer me criticar porque abriste um bar por quê? Mesmo você, Mokota Fly, estamos a promover a redicola, aí estão a vender tigra por quê? Passas a vida a me aconselhar no WhatsApp? Se eu seguir a merda dos teus conselhos, como é que a porcaria do teu negócio vai render? Você, minha Nengue, tu dependes de mim para sobreviver. Eu tenho que continuar a beber as minhas fresquinhas para ver o teu negócio a desenvolver. Mas se pensas que eu vou parar de consumir, minha Nengue, estás mal enganada. Sou empreendedora de mente fraca. Por apuso nunca mais vou no teu bar. A partir de hoje, mudei de placa. E mesmo se eu quiser, se eu quiser na bebida de qualquer convidado aqui, eu posso dar um golo só para essa miúda perceber. Gio, você e a tua amiga Hidra, é melhor pararem de fazer aborto, porra. Porque eu gosto de beber. E aí, e aí, e aí, porra, e aí, você tem porra. Tô a vencer essa batalha e se concordas comigo, só precisas continuar a respirar. Na faculdade litoral, sou a formadora que dá curso aos rios. E aí, no Atlântico, quando faço a tua carreira, desaguar. Deus fez-me eminenta ao me criar. Até quando cometo pecados, Ele primeiro me pede permissão para me perdoar. Da cadência, decadência, da sedência, indecência. Eu já tô no outro patamar para te amar. Porque se o assunto for ver, eu te rompo rápido. No verso escondeu. E o preto show, eles me disseram, humildo, vai devagar. Eu não vim batalhar contigo, eu vim te estuprar. Eu vou enfiar o meu braço no doanos e tudo que eu encontrar, vou puxar. Mas quem pensou na segunda volta dessa batalha, sinceramente, só merece levar benda. Como é que vocês colocam uma aluna universitária a romper com esse jovem que só parou na décima? Esquadra do Kazenga. Não tens nada de perturbador, você sou um puto que segue bala. Enquanto você e o Jogao brincavam dessa tira pedra, eu e o Pachi já andávamos no Congo a partir a língua. Aquilo era destruir, saque, inchaça, meter todo o povo a correr. Nos acipilhar com um estragonado, é louco, é bebê, é zate. Lutaste com os moços no teu bairro, os vizinhos tá agredindo, afinal, era você que tava a te tirar rabão. Você não é mau, só andas até ilusão. Se fosses mau, quando o flash quase te bateu e te xotou, tu é língua e as voltar com o teu bolão. Não te batem, te xotam, ainda ficam nas redes sociais a pedir perdão. Se ninguém está sendo atormenta, ninguém pendilão, você não me dá medo. Eu tenho coragem de parar o preto, xô, lhe dar um culo e depois lhe gritar, sou bem fã do C4 Pedro. Oh, gente! Oh, gente!